Então, a pergunta é, eu tenho um iPhone, o meu iPhone é compatível na Espanha para utilizar durante o caminho de Santiago? A resposta é, provavelmente sim. A maioria dos iPhones do Brasil, eles são tecnologia GSM, então você só pode levar na Espanha, comprar um chip e pronto. Mas, é sempre bom checar com a operadora se o telefone está desbloqueado, porque tem que estar desbloqueado, e se ele é GSM realmente, e se for os dois, está pronto, só chegar na Espanha, comprar um chip e listo.